O conforto é a sabedoria do pai para a superação da dor. A boa notícia especial para o JCTV 1ª edição, com o conselheiro da Rede Vida, Luiz Antônio Monteiro. Paz e bem. Meu pai, em novembro, completa 83 anos de vida. Dia 31 de julho, foi em casa ao saber do falecimento da minha esposa Márcia. Ouviu, assimilou, partilhou. Ficou em silêncio. Caminhando lentamente, saiu e foi até a missa de corpo presente, celebrada na Capela de Santa Baquita. Meu pai perdeu a esposa em 11 de junho de 2017. Luiz e Márcia deixaram um legado de amor à família. João, naquele instante de profunda dor, fez lembrar a primeira carta de João, no capítulo 3. Sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Luiz e Márcia passaram para a vida, porque amaram com ações e verdade. E por isso, consolam João e Luiz. Conforta toda a família. E sinalizam para os amigos a fé, a esperança e o amor. Luiz Antônio Monteiro para a Rede Vida. Paz e bem.